Pessoal, pessoal, lembra aí do Albino? Olha só, leilõesalbino.com.br Vai leiloar, pessoal, alguns carros, né? Carros e também aí caminhonetes, né? Carros pra trabalhar também. Então eu resolvi trazer o quê? Carros pra trabalhar, porque vocês pedem carro pra trabalhar. Vamos lá. Olha aí, pessoal, esse lote aí, ó, é o lote número 1. Se trata aí de um HR, beleza? 2011, 2012. Aí pra trabalhar, pronto pra trabalhar, funcionando, como você pode ver, ó. Veículo funcionando, beleza? O que esse veículo tem pra fazer, papai? No estado aí que está aí, é só pegar e botar para trabalhar. Oportunidade boa, pessoal. Lembrando que sempre tem leilão no... Leilão de carros, motos, entre outros, no Albino, beleza? Então, acesse o site aí, www.leilõesalbino.com.br, beleza? Lembrando que esse leilão, pessoal, é dia... Seria dia 14 do 11, tranquilo? Olha só esse carro quanto que tá, ó. 41 mil, lance atual. Tabela fica de 77 mil. Aí, pessoal, trator, quem gosta de trator, tá aí, é um trator que vai ser leiloado também nesse dia 14. Funcionando, olha só, cara, que oportunidade bacana. Ó, eu não encontrei a FIP desse trator, não, viu? Sei que era em 2002. Tá bonito, né? Pra quem tá precisando, pra quem quer comprar um trator, aí, ó. Que oportunidade bacana, pessoal. Ó, pessoal, aí do lado, ali, tá vendo ali, parecem uns equipamentos, né, de ginástica, ó. De academia, gente. Olha lá, você tá vendo ali, eu tô falando do trator, mas tô já observando um monte de aparelho aí de musculação. Então, quem tem aí, ó, interesse em aparelho de musculação, já fica de olho ali, ó, no site, né, pra tá comprando aí, pessoal. E eu acho que vai vir coisa boa aí pra vocês aí, se já não foi leiloado, né? Vamos lá, pessoal. Esse leilão, pessoal, fica na Rua Francisco Curte, 44, Distrito Industrial, beleza? Em São José do Rio Preto, São Paulo. Aí, que oportunidade bacana, gente. Bacana, né? 55 mil no trator, mano. Aí, pessoal, pra quem gosta, isso aí pra quem gosta, gosta de Ford, de Rang, olha só essa aí, pessoal. XLT, beleza? É 2013, 2013, ela é flex. Caminhonete flex aí pra vocês, ó. Beleza? Funcionando também. Isso é bom, né, pessoal? Você saber que ela está funcionando. E olha o estado de conservação dessa caminhonete. Ó, pessoal, ela tá por 43 mil, tá bom? 43 mil. Tabela FIP de 83 mil. Aí você pode até estar falando assim, ó. Ah, isso aí quando começar, isso vai bater a tabela FIP. Eu vou te mostrar no final desse vídeo, alguns carros que foram leiloados, tá? No Albino. E o valor que ele foi vendido. Só pra vocês terem uma ideia, né, que é muito importante, é você se cadastrar, ficar apto para dar lance, porque pode sair muito barato. E você pode ficar de fora, de bobeira. Não é achismo, pessoal. É acompanhar de verdade, é ver de verdade o final, né? Quanto que vai sair ela de verdade. Não achar que vai sair caro, beleza? Vamos ver quanto que ela vai sair no final. Mais um lote aí. Lote 35, pessoal. Ó, Chevrolet S10, LT, cara. 2013, 2014. Cara, ela é flex também. Qual a oportunidade aí? Gente, é o seguinte, tem um público que gosta de flex, tem outro público que gosta aí de a diesel, beleza? Existe dois públicos, tranquilo? Tem um cara que eu falei assim, ah, tem umas caminhonetes a diesel lá em tal leilão. O cara falou, não, eu prefiro comprar flex. A manutenção da diesel é muito cara e a flex, não. A flex já é mais acessível. Então, eu não sei se você concorda com isso, né? Eu sei que a diesel é mais fácil, é mais difícil de quebrar, não é isso? Pode dar 200, 300 mil rodados e não dá nada para uma diesel, correto? Vamos lá, pessoal. Olha só, 44.500. Ela está sendo o lance atual, beleza? Tabela FIP de 88.993. Pessoal, pessoal, presta atenção nesse lote, lote 35. Depois eu venho aqui trazendo o resultado desse lote, beleza? Eu achei ela bonita, cara. Ela poderia ser minha no precinho. Aí, pessoal, mais um lote aí, lote 37. Caraca. 37, o lance atual é 38. Bora que bora. Aí, pessoal. Chevrolet S10. Executivo e 4x4. E ela é 4x4, né? 2.8. 2010. Ela é 2010. A diesel, olha só que oportunidade bacana. Gente, 38.000 é o lance atual. Atual, beleza? A tabela FIP de 75.000. Gente, e aí? Se ela sair por 50.000, está ruim? Se ela sair por 40.000, 42.000, 45.000, está ruim? Já deixa nos comentários aí a sua opinião, beleza? Onde você encontra uma caminhonete dessa aí? Vai, vamos lá. Vamos lá, por 60.000. Encontra por 60.000, 15.000 abaixo da FIP? Será que encontra? Vamos trocando ideia aí, vocês já vão respondendo, beleza? Na minha opinião, se ela sair aí só por 50.000, está excelente, 50.000. Lógico, se sair por 40, 45, está melhor ainda. Claro que fica cada vez melhor. Mas é a minha opinião, eu preciso da sua opinião também, beleza? Para falar desse lote 37. Albino, leilõesalbino.com.br Pessoal, não esqueça da data, tá? A data é dia 14 de novembro de 2023, beleza? Olha só, vamos que vamos. Railux, lote 47, uma Railux aí, pessoal. Railux 4x4 SRV 2007, 2007. A diesel, pessoal. Diesel, está aí. Mais uma caminhonete. Ela está, o lance atual dela é 59.000. Tabela FIP de 99.215, pessoal. E ela está funcionando, hein? Escuta o motor dela aí, que ela está funcionando. Isso é bom, pessoal. Essa transparência. Você vê o estado do veículo, como é que está, né? Por dentro, olha a cor, olha os bancos, olha tudo, gente. É muito bom. E logo depois, você olha o quê? Qual? O que você pode olhar? Depois você olha o... Depois de olhar aí o coro, tudo, olha o que se está funcionando, né? O funcionamento da caminhonete. Ou de qualquer veículo, né, pessoal? Isso é muito bom. Eu gostaria que todos os leilões fossem assim. Bateu, pegou. Mostrar a realidade para o comprador. Olha só, que linda. Mais um lote. Olha só, pessoal. Fala comigo, pessoal. É uma Ford Ranger XLT. Foi louco. 2005, 2006. Ah, diesel. Funcionando e gatando uma resinha. Olha só que maravilha, pessoal. E aí, show de bola ou não? Aí, ó. O leilão fica em... Olha só, em São José do Rio Preto, São Paulo. Beleza. Rua Francisco Curti. 44, Distrito Industrial. Tô louco, papai. Nesse dia 14 do 11. Vai lendo ar. Barato, hein? Várias caminhonetes e vários outros carros, tá, pessoal? Carros e motos, tá bom? Então, eu só trouxe para vocês aí as picapes e o trator, beleza? Os carrinhos aí para trabalho utilitário, beleza? Mas tem bastante, bastante carros de passeio, carro de luxo também, tá? Vai ter uma Volvo vermelha. Acho que é vermelha. Se não me engano, acho que é uma vermelha. Linda, 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 linda. Também uma BMW ou é duas BMW. Ou é um ou é duas BMW. Moto também vai ter. Então, fica de olho aí que você pode... Se você não comprar agora, não tem problema. Se cadastra. Faça o cadastro para o próximo leilão, beleza? Vamos lá. Lote 76, esse aí, hein? Ó, 20 mil é o lance atual. Tabela FIP de 57 mil. Mais um aí, pessoal. Mercedes-Benz Plinter. É furgão, né? Essa aí é furgão. 2006, 2006, a diesel. A diesel aí para vocês, pessoal. Lance atual, 22 mil e 500. 22 mil e 500. Tabela FIP de 43 mil. 143. Caralho, metade do preço, metade da FIP. Beleza? Fora o valor do lance, vai. Se ela sair aí por 22 mil. Ou se sair por 27 mil, ou se sair por 30 mil. Tem 5% para o leiloeiro, beleza? 5% para o leiloeiro. E a taxa de pátio de... Eu não sei quanto que é para micro-ônibus ou para vans. Não sei. Eu sei que para carros pequenos é 1.500 reais, beleza? Aí tem que ver direitinho quanto que é para... Aí para utilitário grande, né? Tipo essas vans, essas cargos aí, né? Eu acredito que é 2 mil. 1.500 é carro pequeno. Acho que para carro grande é 2 mil. De taxa de pátio, tá? Eu não tenho certeza desse no caso dessa. Daí, beleza? Mas olhe as condições de venda de cada lote. Beleza? Para estar fazendo um bom negócio. Tranquilo? Pessoal, vocês observaram esse slot que eu mostrei para vocês aí, correto? Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, alguns resultados, né? Do próprio Albino aqui. O valor que ele saiu. Aí vocês mesmo tirem suas conclusões. Se tem possibilidade de vender no precinho ou não esses carros aí. Fica com o vídeo aí, olha aí e dê sua opinião. Beleza? A Zira 3.0 é uma V6. 2011, modelo 12. Banco BB Vende. É bonita! Já tenho 32.500, 33.000. 33.500, 34.500. 35 é com você, Humberto. 35, 35.500. Voltou online. 35.500 e 6. 36.500, 37.500, 37.500, 37.500, 38.500, 38.500 é com alívia. 38.500, 38.500, 38.500 é pouco. 38.500 é carro de 70 conto. Lá vem ele, é bonito, tá desfilando, tá na passarela. 38.500 eu tenho mesa. 38.500 maior oferta. Não mais. 38.500, 38.500 eu tenho. 38.500 maior oferta. Mesa. 39.000 nova oferta, Lívia e 500. 39.500, Lívia. 40.000 oferta é online. 40.500, Lívia. 40.500, 41.000. 41.000, 41.000, 41.500, 41.500, 41.500, eu vou vender, tá autorizado. 41.500, uma. 41.500, duas, tá com você, Lívia. 41.500, onde é? Corredor. De branco no corredor. Vendido, parabéns. 41.500. E aí, pessoal, e aí, e esse vídeo que vocês acabaram de ver, foi barato ou não? Gostou ou não? É isso aí, pessoal. Leilão é oportunidade. Fica de olho, não cai em conversa de ninguém, vá no presencial, visite um pátio, entre no site, se cadastre no site verdadeiro para não cair em golpe, beleza? Mas se você entrar no site verdadeiro aí através das minhas dicas, com certeza aí você sempre vai fazer um bom negócio, com muito pé no chão e cuidado, mais uma vez, para não cair em golpe. Esse leilão aí, pessoal, é o leilõesalbino.com.br, leilõesalbino.com.br, beleza? O leilão que fica na rua Francisco Curte, 44, Distrito Industrial, São José do Rio Preto, São Paulo. Ok?